Olá, atrizes, atores e curiosos da internet, eu sou o Breno Ross, Rosângela Malimpensa e esse é o Pode Atuar. Tá bom, vamos lá que hoje é dia de alegria, Breno. Desculpa aí, eu tô muito animada, porque é uma grande amiga que tá aqui, não vou dar spoiler, tá? Mas vai aí, acione o sininho curta pra ser avisado dos próximos, hein, que a gente tá começando a bombar. E divulga pra ajudar a gente, não é não, Breno? Com certeza, se vocês estiverem nos escutando das plataformas de áudio, já sigam o nosso perfil pra vocês não perderem nenhum episódio. E também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba pode atuar oficial, você nos encontra em todas elas. Vamos pedir o spoiler da convidada, Mali, que eu tô ansioso pra ouvir essa frase, hein? Eu também. Convidada, você pode nos dar a honra de nos mandar uma voz? Não, não, Maruto! Será que deu pra descobrir? Eu acho, eu acho que deu. Só desconfio que sim. Com certeza, vamos pro currículo? Vamos embora. Ela é atriz, ela é dubladora. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando o que ela é, porque todo dia ela tem um emprego novo, tá? Ela conseguiu conquistar o coração de Naruto Uzumaki. E ela vai nos conceder três desejos hoje, hein, Mali? Ai, vai. Ela é Flávia Narciso. Ai, gente, somos maravilhosos. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por ter topado, né, Mali? Nós que agradecemos, claro. Tô muito feliz, ansiosa. Ótimo. Eu tô, assim, lisonjeada, né? Porque trabalhamos juntas. Sim. Tivemos várias aventuras com várias coisas, vários projetos. Sim. E agora aqui. Aqui, conversando. Um projeto bem especial, né? Que todo mundo tá curtindo. Eu gostaria de saber, já que você deu spoiler, né? Na entrada, né? Renata. Quem que é essa menininha? Ela é a princesa do Byakugan. Gente, eu casei com o Naruto. É! A gente tem dois filhos. Ai, é muito perfeito. Ai, e aí? Fala um pouquinho, antes de falar dela, fala um pouquinho do Naruto. Tá. O que que é isso pra você, na sua vida? A Renata é a minha personagem mais famosa. E eu dublo ela desde o começo. Desde sempre. Desde ela pitica até agora, mãe. Que o Boruto lançou agora, recente. E ela é uma perfeita. É isso, olha essa carinha. Que bom. E é muito doido, porque muita gente pergunta, ah, mas como é que foi o teste? O mais incrível da Renata foi que, uma vez, antes da série ficar, ir pra TV aberta, né? Eu fui na casa de uns amigos e eles estavam assistindo o Naruto. E aí, enfim, galera, né? Você vai na casa de alguém e eu fiquei assistindo. E eu conheci a Renata antes de dublar. Lembrando que na época, gente, o Naruto era legendado. Exato, alguém tinha uma fita, nem sei se era um DVD, alguma coisa assim. Devia ser um DVD. É um DVD na época. E aí, eu já, quando me chamaram pro teste, eu falei, ah, eu já assisti. E aí, fiz o teste e combinava muito. Aham. A voz da gente é parecida. Que legal, timbrina. Ela foi fita, sim. E aí, demorou a resposta. Depois, eu soube que fizeram o teste com os outros personagens. Com diversas pessoas, até achar as vozes que encaixavam. E aí, veio e deu certo. Ah, não é? A gente começou a gravar o Naruto na CBS. Sim. Que ficava ali na Rua Tito. Hoje, não tem mais esse estúdio. É, estúdio que não existe mais. É, liderado pelo César. Faz tempo. Rovinha, e me tira uma dúvida. Porque assim, eu, modéstia à parte, gente. Eu já assisti Naruto quando eu era pequeno. Mas assim, episódios exponenciais. Não conheço muito o contexto da história. Você consegue me resumir? Consigo, porque eu sou um pouquinho naruteira. Incrível. Dublador bom é assim. Porque eu tenho uma coisa, assim, com as produções que eu faço. Começa, e eu gosto de entender, de assistir. Eu meio que corro atrás de entender a história. Enfim. E agora, durante o Naruto, logo ali no começo. No começo, a gente não tinha muito material. Mas hoje em dia, tá tudo na internet, né? Vocês conseguem assistir. Enfim. Por que gostar de Naruto? Primeiro. O Naruto, você assiste e você se sente abraçado pelos personagens. Você olha. Ai, eu me pareço um pouco com esse. Eu me pareço um pouco com aquele. Então, é impossível não se identificar. Ah, eu sou um pouco solitário. Eu falo muito. Quem assiste aí, já pegou quem é qual personagem. E com o tempo, você vai vindo, vai... A saga vai te abraçando. E tem uma coisa que, hoje em dia, como a série, o clássico, enfim, já acabou. Você já... Você consegue assistir os episódios que são chamados de canônicos. Ok. Ai, mas eu não assisto Naruto porque é muito grande. É muito grande mesmo. Mas você pode assistir só o que é principal. Tem os chamados fillers. Você não precisa assistir. A Hinata aparece muito em muitos deles. Ela não aparece... Enfim, na parte mais essencial, assim. Ela é aquele personagem lá do B. A Hinatinha aparece bem pouquinho. Ela é bem econômica nas falas, inclusive. Mas tá lá. Mas ela tá lá. É um personagem incativante. Todo mundo adora a Hinata. E... Enfim. É isso. Assistam o Naruto. É maravilhoso. O que você diria pra quem nunca assistiu? Tá. Ou pelo menos passou por ele e falou assim... Assiste o comecinho. Assiste o clássico. É impossível não gostar do clássico. É impossível. Até eu assisti o clássico, hein. Algumas coisas, como eu falei. Sim, sim. É muito... É muito... Assim, durante a pandemia... Eu... Naruto já faz tempo que passou, né? Sim. E durante a pandemia, eu ganhei muitos fãs mais jovens. Muitos. A galera, entre 8 e 15 anos, assistiu. Maratonou em casa. E eu recebia muitas mensagens. Ai, a Hinata é maravilhosa! E... E é isso. E qual foi a sua maior dificuldade? Ou o maior desafio do Bona Hinata? Nossa. Ai, talvez o maior desafio é que demorou muito, né? De uma... A gente dublou o começo do Chipudem. E ainda não terminou até hoje. Existe esse coraçãozinho de fã. Apertado, né? É. E... Ah, eu acho que esse grande espaçamento. Porque foi uma série que abraçou tantas pessoas. E ao mesmo tempo, a gente não terminou ele, né? Entendi. Eu acho que esse é o maior desafio. A gente quer terminar, a gente quer assistir. E... Acho que é isso. E é super estranho. Inclusive, é uma coisa que eu até sinto, porque um exemplo... Eu tô estudando... É que, na verdade, ele... Eu acho que eu teria que ver em japonês. Japonês? É do Japão? É de Japão. É japonês, é anime. E aí, um exemplo. Eu vou assistir dublado, porque é mais próximo, né? Pra entender. E aí, vai acabar um dia, não vai ter a continuação. E isso já me deixa até, posso dizer, um pouco broxado. Pra assistir, porque não vai ter a dublagem inteira. Eu não vou entender o final. Sim, sim, sim. E assim, durante a pandemia, eu conversei com diversos fãs. Eu falava, nossa, mas como é que faz pra assistir uma série tão grande assim? Aí eles falaram, é por isso que a gente ama o dublado. Porque coloca o dublado e vai fazendo outra coisa. Sim. Coloca o dublado, lava a louça. Nossa, não. Eu assisti grande parte, grande parte, coloca dublado e vai lavar uma louça ali. É bom, né? Vai fazendo outra coisa. Aí o anime vira meio que um podcast também. Sim, é o que eu faço. É uma comparação, porque esse é grande. Coloca e vai ouvindo. E eu quero te fazer uma pergunta ainda um pouco antes dos seus personagens. Pra quem quiser entender, o dia que a Flávia quis ser atriz, que ela decidiu isso na vida dela, é só ir nas nossas redes sociais. Porque já está disponível, quando o episódio estiver saindo, vai estar lá no nosso TikTok, arroba pode atuar oficial. Vocês vão entender o dia que ela falou, não, eu quero isso pra minha vida. E se vocês já estiverem vendo em outro dia, no sábado, já está disponível no nosso Insta também, com uma capa toda bonitinha. Mas agora, eu quero saber a sua trajetória dentro da dublagem, principalmente. Como eu comecei. Por favor. Vamos lá. A minha mãe, ela trabalhava na área técnica da dublagem. Ok. A minha mãe, ela começou com 13 anos, cortando negativo. Aí tem que explicar um pouquinho da história da dublagem. Hoje em dia, a gente trabalha com computador. Antes, trabalhou com umas máquinas com fita. Mas antes disso, como é que era? Pensa lá naquele filme fotográfico, né? Que também ninguém mais usa. Mas, né? Cinema era assim, recortava uma cena e aí passava essa cena numa tela. Era assim que se dublava e gravava o som. Num projetor. Num projetor. Qual era o trabalho lá da minha mãe com 13 anos? Ela cortava essas cenas. Ela ia lá, lá no início da gravação, que também não existe mais. Nossa, gravação. Depois virou BKS. Minha mãe ia lá e cortava o filme. E, enfim, aí ela trabalhava em uma máquina chamada MoViola. Que ela era responsável por juntar esses pedaços do filme e sincronizar com o som. Ok. A minha mãe trabalhou com isso durante muitos anos. Trabalhou tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Minha mãe trabalhou na Herbert Richards lá. Ai, que legal. Olha! É, por exemplo, a minha mãe fez Havaí 5.0. Que foi uma série muito famosa nos anos 70. E a minha mãe era a primeira pessoa a ver finalizada a série. Porque era ela que sincronizava. Então, passava na televisão e ela falava, ah, eu já sei, já assisti. Mas aí, a minha mãe não foi criada pela minha avó. Foi criada pela avó dela, né? Pela mãe dela, né? Foi criada pela minha bisavó, pela avó dela. E aí, ela tinha o desejo de quando ela fosse mãe, ela gostaria de parar de trabalhar. Pra, enfim, fazer bem esse trabalho. E ela parou de trabalhar. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, ela tentou voltar. Mas a tecnologia já era outra. E aí, falaram, ah, por que você não coloca a sua filha? Pra tentar dublar. Aí, foi assim que eu comecei. Você lembra o primeiro papel que você fez? Foi um vozerio de uma série chamada Ana Pimentinha, que passava no Disney Cruise. Nossa, eu lembro desse nome. Não faço a mínima ideia do que é, mas eu sei que eu conheço esse nome. Era uma série, era uma animação. Era Ana Pimentinha na escola, tinha os colegas. Foi um vozerio, fazendo vozerio de escola. E foi super legal! Mas antes dessa minha primeira, meu primeiro trabalho, eu assisti muita dublagem. E eu ia na Sigma e ficava lá do ladinho da Marli Bortoleto assistindo. O Jorge, Marli, um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. E passei muito tempo, assim, assistindo. E foi uma época muito boa. É muito incrível assistir, né? Assistir as pessoas dublando, antes de entender o que é estar com o papel. Com, interpretando e vindo a tela. Eu lembro que foi um momento de imersão, assim. Era especial, né? É diferente, né? É diferente. Eu quero falar de uma personagem. Já posso ingressar pra mais um? Pode. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu emendo o meu depois, manda bala. Tá bom. Trish, de Austin Allen. Ai, ela é maravilhosa! Porque quando eu descobri que você era Raina Rodrigues… Rainy, Raina… Raina. Raina, né? É, eu acho que é Rainy. Porque ela tem uma pegada mais latina, né? Ah, ok, ok, ok. É, olha. E a Trish é uma personagem que eu sou apaixonado. Sim, tem toda uma geração que ama a Trish, né? A Austin Allen, muitas pessoas assistiram. E, desde o teste… Sabe quando você lhe fala… Essa menina, ela é incrível. Ela tem um brilho que é incrível. Que foi maravilhoso. Foi anos dublando. São quatro temporadas. Já fez dez anos que o Austin Allen acabou. Começou, né? Sim. Já tem dez anos. E foi maravilhoso evoluir com ela. Foi uma delícia. Porque as piadas e o roteiro foi ficando mais… E a gente dava muita risada gravando. Tipo, eu não acredito. Falou isso mesmo. Apesar de ser um humor para um público mais jovem, a gente adorava fazer. Eu, a Luciana, o Michel, o Comodi, a gente adorava. A gente se encontrava no corredor e falava… Ai, você gravou aquela piada, aquela cena. Sim, não, maravilhoso. Ai. Inclusive, a Luciana, que ela comentou… A Luciana Baroli, o nosso quarto episódio do Pode Atuar, que eu tenho que ser sincero. Não falamos sobre a Ali com a Lu. Foi uma personagem que a gente separou, né? Mas por conta do tempo, não conseguimos falar. Mas a próxima vez que a Luciana Baroli estiver aqui, a Ali tem que estar aqui. Mas a Lu vai voltar, né? Porque ela fez um desafio com alguém. Sim. É. E depois, eu acho que a gente pode fazer um desafio nessa linha aqui. Quando a gente falar de uma personagem específica, com a nossa querida Flavinha. Mas enfim, eu quero falar ainda um pouquinho mais sobre a Trish. Você lembra do teste? Como que foi? Ai, nossa. Eu lembro que era uma cena de humor. E na cena mesmo, eu adorei. Eu adorei. Mas como é Disney, a gente sabe que eles têm uma curadoria muito fina, né? E apesar de adorar, eu já sabia que muita gente boa tinha participado daquele teste. Então, foi meio que… Eu adorei, mas com os anos de dublagem, a gente passa… A entregar o nosso teste e… Ai, eu adorei, ficou perfeito. Mas às vezes, você ama e não ganha. Então, é tipo… Ai, eu amei de verdade. E aí, ligam e falam… Ai, você passou esse trabalho. Ai, eu sabia! Comemora depois, né? Sim, deixa pra comemorar depois. Ela tinha alguma dificuldade pra você gravar? Ela falava muito. Ela era o ponto do humor do seriado. Então, tinha que passar bastante e pegar essa… Não deixar a piada passar. E eu tava começando. Então, fica o meu carinho gigante pro Vaguinho, pro Yuri, que foi quem dirigiu a série. Eles me ensinaram muito. No último episódio, eu chorei horrores, assim. Tipo, acabou! Eu abracei o Yuri e ele me abraçou, assim. Ele falou assim… Você consegue perceber o quanto você evoluiu? Eu falei… Sim! Primeiro pra agora. Assim, foram quatro anos. Foi lindo. Ah, Yuri e Chesma. Ai, o Yuri é um querido. Que bom. Ai… Ah, o Wagner também, tá? Wagner também, né? Vaguinho, sim. Ai, que bom. Bom, amei falar sobre a Trish. Sou apaixonada por essa personagem. Mas agora, eu e a Mali, a gente quer te propor um desafio. Nós temos um quadro aqui dentro do Pode Atuar, chamado Responde ou Improvisa, em que você vai ter que responder ou improvisar. Não, ele vai funcionar como um ping-pong. Então assim, vou fazer uma pergunta, você tem que responder ou ter que improvisar. Tá bom. Tá bom? Certo. Perfeito. Preparada? Sim! Então tá bom. Flávia Narciso, Responde ou Improvisa. O seu tipo de personagem dos sonhos? Nossa, fofas e carinhosas, doces. Ai, eu gosto de coisas fofitas. Tá, tudo bem. A sua personagem que você mais gostou de fazer até hoje? Hum, nossa, são tantos que difícil que eu mais gostei. Uma das. Ah, e uma das. É. A Trish, ela tá no meu coração, muito. Eu adoro a Rinata, mas a Rinata falou pouquinho. Vou pôr a Trish. Uh, uma resposta que eu não esperava. Fiquei feliz. O seu personagem mais difícil de fazer? Nossa, acho que... Dublar boneco. Sabe Vila Sésamo? É muito difícil porque quem... A pessoa atrás do boneco, né? Que manipula. Um verdadeiro artista, é muito difícil. Porque o boneco não respira. É só aquilo fazendo assim. É muito difícil. De verdade. É bem difícil. Incrível, ok. Uma música. Uma música é... Say You Be There, das Spice Girls. Maravilhosa. Um objetivo. Ai, eu queria me tornar... Eu gosto de ser dubladora, mas eu queria me tornar mais artista, sabe? Estar em mais meios. É isso. Ser mais eclética. Sim, estar em mais lugares. Um indicado ao Oscar geral. Pode ser filme, ator, atriz, música. Nossa, que difícil. É... Oscar. Cara, eu amei Frozen. Olha! Eu assisti o primeiro Frozen no cinema. E tinha um Olaf, assim, um... Na fora e eu abracei o Olaf, abracei. Ai, eu amei. Sim, vai. De bate e pronto. É o pronto. Ótimo. Um ator. Um ator. Hum... Que difícil. Um ator. Um ator. Um ator. Pode ser nacional, internacional. Caraca. Que difícil. Um só. Um só. Tem um monte de imagens. Um monte de gente correndo. Nossa, o Mastroianni. Eu assisti um filme dele esses dias. Sim, eu gosto de cinema italiano. Ah, legal. Ok, ok. Ela é bem cult. Ela é bem romântica. Sim. Uma atriz. Uma atriz. Nossa. Eu gosto muito da... A Julian Anderson. Não sei se eu falei certinho o nome dela. Anderson. É... Ela é a... Atriz... Ela é a Scurly, do Arquivo X. Ok. Recente, ela fez... É... Ai, uma série pra Netflix. Eu esqueci o nome. E ela é uma atriz maravilhosa. E... Como ela fez a Scurly. Existe um lance chamado Efeito Scurly. Que ela, como atriz, ela proporcionou que... Diversas mulheres entrassem no mundo da ciência. Porque a personagem, ela era super médica, cientista. E... Que demais. Você ser uma atriz que tem um efeito nas pessoas. Ótimo. Ótima resposta. Uma série. Uma série. Uma série. Nossa, eu tô assistindo Arquivo X agora. Que é antigo. Um amigo me recomendou. Ai, tem os Star Treks também. Que eu assisti por causa da minha mãe. Nossa, que difícil. Algo novo. Sei lá, algo novo, né? A minha mãe é uma pessoa mais velha. Então, eu tenho uma cultura um pouco mais velha. Umas coisas mais velhas. Ai, fica Arquivo X. Arquivo X? Um filme. Um filme. Filme. Eu gosto muito de um filme brasileiro chamado... É... Nossa, não. Eu vou falar... É... Retratos Fantasmas. Um filme novo brasileiro. Espero que concorra ao Oscar. É maravilhoso. Ah, vou assistir. Vou assistir. Um livro. Um livro. Ah, é um livro muito querido. É o História Sem Fim. O livro do filme. Ah, e é muito fantástico, assim. É um livro abraço. O que te incomoda. O que me incomoda. Caraca. Ai, sabe o negócio que eu não gosto? Eu não gosto daqueles clickbait da internet. Que você lê um negócio e no fim é outro. Ah, me sinto enganada. Eu não gosto disso. Tá. Uma pessoa. Uma pessoa. Ai, minha mãe. Qual que é o nome dela? Dona Regina. Um beijo, Dona Regina. Um beijo, Dona Regina. Um ídolo. Um ídolo. Nossa. Marli. Marlizinha. Marli Bortoleto. Minha madrinha na dublagem. Ela é um ser humano maravilhoso. Tragam ela aqui. Sim, Marli. Deve ser a próxima convidada. Nossa, ela vai ter. Ela é a Mônica. Ela é a Sailor Moon. É Mônica. Ela é a Mônica. É maravilhosa. Queremos você aqui, então, Marli. E pra finalizar, uma frase. Uma frase? Eu tô aprendendo italiano. No... Ah, naquele aplicativo lá. Naquele aplicativo lá. Somos amigos desse aplicativo, gente. E... Outro dia apareceu uma frase tão legal que era... A vida é muito curta pra não ser colorida. Pra não ser aquilo que a gente... Sejam aquilo que vocês querem ser. Brilhem. E de tudo é curto. É. Você viu? Incrível. Muito bom, né? Muito bom. Ai, as camisetas! Fazendo campanha de camiseta. Das frases que vocês mencionam aqui. Seria ótimo. Faremos. Vai ser ótimo. Aí você assina. Assino. A gente grava aquele story maravilhoso. Bom, agora minha vez, né? Gigi. Fala um pouquinho. Primeiro, né? Monster High. Sim. São filhos e filhas. Pra quem não sabe, né? Porque tem gente que não conhece Naruto. Ela aqui, inclusive. Pode ser. Aqui, olha essa lindeza. Que encontre também pessoas que não conheçam Monster High. Sim. São filhos e filhas de monstros. Sim. Da literatura. Sim. Frank Stein. Drácula. E aí vai, né? Foi e ainda é, né? Tem uma nova versão hoje em dia. Tem uma nova versão. Sim. Foi tão famoso. Todo mundo falava naquela época. Você é fã? A boate de que você é fã não é mesmo, Bruna? Eu sou muito fã. Nossa, é um dos desenhos, assim, que na época eu guardo com muito carinho. Meus brinquedos favoritos da vida são eles. Finalizei minha coleção recentemente. Agora estamos trazendo os dubladores aqui. Ai, arraso! Colecionador, além de tudo. Sou colecionador. Depois eu te mando uma fotinha. Ai, eu amo, amo. Eu acho lindo essa... Ter boneco. Eu acho maravilhoso. Eu não tenho muitos, muitas figures dos personagens que eu fiz. Mas eu acho maravilhoso quem tem, quem coleciona. Eu adoro a questão do colecionar. Eu acho lindo. Ai, parabéns! Obrigado. Pra nós. Nossa produção também, desculpa. Mas nossa produção também, né? Adora. Tem muitas coisas. A Didi foi um presente, né? Eu tive a oportunidade de fazer a voz pra ela no filme. E é tão maravilhoso a questão de conceder desejos. Acho um presente. É muito... E se fosse você? Ai, de verdade. O que eu desejaria? Você, é. O que você desejaria? Que ótima pergunta. Nossa, eu sou uma pessoa, assim, muito... Acho que eu não desejaria coisa só pra mim. Acho que a gente precisa de tantas coisas sociais, assim. Não é precisando, não é mesmo? Mas... Nossa, que difícil. É, que difícil. Eu acho que pelo menos uma pelo social. Nossa, tem tanta gente precisando de ajuda. Uma pelo social. Fica um desejo pro social. Eu estou afim de conquistar a minha casa própria. Não vai negar. Dois, casagão. Terceiro. E três, muito sucesso. Ai. Ai, para todos nós, por favor. Por favor. A resposta dela foi uma vibe bem rolinho no filme. Que ela vai ajudando cada um. Sim, sim, sim. E agora eu queria saber da Jane Fire. Que você... É a segunda voz dela, né? Sim. Você é considerada a segunda. Mas é no filme. Fala um pouquinho dela, do que você lembra do filme em si. Qual é a diferença, né? Nossa, elas são bem diferentes. Bem diferentes. A Didi era o rolê com os desejos. Ela ser uma gênia. E eu lembro que ela tinha uma coisa do dragão, né? Sim. Que já faz bastante tempo, gente. Já faz, né? Mas qual é a diferença principal também no quesito... É um desenho, é um anime. E de filme, tá? Continua sendo um desenho. Sim. Uma animação. Como é um recorte, eu acho que tem um pouquinho mais de briefing do personagem, né? Tipo, olha, vai acontecer isso. Porque quando vem a série, você não sabe de verdade. Você vai e nem todos os... O Monster High era muito grande, o universo, né? Então, nem todas as personagens estavam ali em todos os episódios. Então, eu lembro de já chegar e falar, olha, o filme é esse. Você vai brilhar nesse filme. Conquista. E era muito famoso, né? Sim. Eu lembro de ganhar um personagem no Monster High era... Caracas, eu vou ter a certeza que as pessoas estão me escutando. Porque eu acho que a mágica da dublagem, eu acho que é isso que eu gosto, é contar histórias. Eu adoro... E assim, a gente entra na casa das pessoas. E tem uma coisa muito incrível que às vezes a pessoa não me conhece. Mas ela vira pra mim e fala, eu te conheço de algum lugar. De onde eu te conheço? E é isso. A gente entra na casa das pessoas. Eu conto histórias pra elas e elas não têm a menor ideia de quem eu sou. Nem sabe, né? A carinha. E é um presente pra mim. Saber que eu vou contar histórias bonitas. Que bom. Então, tecnicamente falando, tem diferença, né? Gente, é claro. Vocês vão falar, der, né? Arro. Tá, eu sei. Eu sou diretora. Mas eu tô representando vocês. Tem diferença, tecnicamente falando, de uma dublagem pra uma série, no streaming, na TV fechada, né? Ou mesmo aberta, pra um filme de cinema? Uma... Tem, tem. A gente ganha diferente, né? Tem um pagamento diferente. Porque aí tá envolvido a mídia, né? É... Ah, eu acho que tem muito a ver com o roteiro também, né? Tem, né? Um pouquinho mais amplo, né? Sim, sim. Mas na dublagem, você acha que é diferente? Ai, o modo de fazer... Acho que quando é cinema, assim, tem um... Uma linha fina mais bonita, né? Como tá na telona... Aí... Precisa ser, eu acho, perfeito! Mas... Ah, acho que tá mais ligado a isso mesmo. Dentro de cada cena, um exemplo. Porque a gente, pelo menos eu, dentro da minha escola, eu aprendo que quando a gente vai fazer uma gravação, um filme de cinema mesmo, é tudo, tipo assim, você passa a cena várias vezes, tem uma preparação maior pra cada uma daquelas cenas que você vai fazer, aí a luz muda, aí é um take assim, um take assim. Ai, que sonho, não é mesmo? Em novela e série, é aqui, ó. Você vai, você quase não tem tempo. Dentro da dublagem, pelo período que vocês têm de entrega, você sente... Tudo bem que na série você vai ter mais coisa pra gravar, porque normalmente é mais longa. Mas pelo filme ter essa questão da tela grande, do lugar que vai ser, porque às vezes são grandes produções, é o que hoje em dia eu acho que ainda chama mais atenção, são os filmes. Existe algum desse... Alguma diferença que você vê nesse sentido, em questão de tempo pra vocês entregarem? Ai... As produções normais são bastante vamos, vamos, vamos e é isso, é pra ontem. Muitas pessoas falam, ah, mas você não sabe o que você vai fazer quando chegar lá? Não, a gente não sabe. Chegar lá é sempre surpresa, não tem ideia nenhuma de qual é o roteiro, só chega e vai. Ah, é mais ou menos isso, né? É exatamente isso, né? A gente sabe, pra cinema sempre tem um cuidado maior, um tempo maior, aí sim. Ah, ok. Mas normalmente é vamos, gravando, passou, mas com o tempo, o seu tempo de dublagem, né? Os anos vão te trazendo uma certa consciência de quanto você pode melhorar ali também. E aí, Flavinha, você chegou lá, obviamente, né, como a gente comentou, você não sabe o personagem que você vai fazer. Qual que é a sua preparação pra fazer uma dublagem? Ai... Tem umas prés, assim, né, que eu sempre falo que quando você acordou, durante a pandemia era muito assim, né? Você pegava aquela escala cedo, só entrava na cabine, assim, não tinha falado nada. Aí... Rola um aquecimento. É bom que eu falo que é pra não entregar o patinho. Não tem articulação, né? Então é importante já chegar lá, vai no caminho fazendo assim. Meio pagando de louco na rua. Mas é importante chegar aquecido. Pelo menos eu gosto. Mas você tem o seu tipo de aquecimento. Tem, sim. A Fono passou aquecimento pra mim. Você passou... Não, eu sei, obrigada. Às vezes a gente chega lá e fala, ai, desculpa, não falei nada ainda. Não, é... Aí fica o patinho, mas aí a gente é... Bora! Ótimo! É até um alerta aqui, né? Que ela passou numa Fono. É bom passar. É importante, tá? Porque cada um... Ah, errou, é óbvio. Mas sim, cada um tem uma estrutura. Sim. Pode ser que você acompanhe algum exercício no YouTube que não seja legal pra você. Não seja pra você, sim. Há algum tempo eu encontrei um colega que tem uma voz bem grave. E ele falou... A gente trocou uma ideia sobre os exercícios que cada um faz. Porque eu preciso fazer exercícios pra ficar com a voz um pouco mais grave. E ele precisa fazer exercícios pra voz ficar um pouco mais aguda. Então, tipo... Ai, você faz esse? Esse eu não faço. Conversas de corredor. Legal. Entendi. Tem isso, tem isso. Que bom. A Kate Kelly veio aqui, que é a dubladora da Brilhante Vitória. Um exemplo, acho que a história conseguiu pegar. E ela falou que, um exemplo, ela gosta de fazer a cena inteira corrida da dublagem. Você é aquela pessoa mais Breno, que vai por Anel? Ou você tem alguma coisa de... Ah, eu gosto muito de escutar o papo. Até onde aquela ideia meio que dá uma finalizada. Tá. Até, inclusive, se meio que corta um pouco antes, eu falo... Não, deixa eu ver a próxima. Mesmo que a gente faça um pouquinho menos, só pra ter uma ideia da cena. Porque, de repente, dali duas falas, o personagem tá chorando. E aí você fala... Pô, eu tenho que entrar nessa emoção, né? Sim. Então, eu meio que gosto de assistir a cena. Não, vou ver mais um pouquinho. Pô, legal. Não, vou fazer as duas primeiras. Mas pra assistir, você assiste a toda a cena, até. Ah, se puder... É, não. Aí tem uma certa limitação, né? A gente não assiste cinco minutos de cena. Mas não, ah, vamos ali sacar o diálogo. Legal. Tem isso. Ótimo. E pra fazer também, você faz de acordo com a demanda da sua compreensão. É, também tem isso. Às vezes, fala muito. Acho que tá muito restrito ali ao trabalho ficar bom, né? Na entrega. Então, até aqui, manjei. Bora. Peguei, vamos. Perfeito. Vamos para mais um quadro. Muito obrigada pela sua resposta, inclusive. Aqui dentro do podcast, que é o momento Hall da Fama. Sim, o Hall da Fama. Bom, sabe quando você vai no restaurante, tem aquela foto do artista que foi ali comer? A gente tem o nosso Hall aqui dentro do Pode Atuar. Que maravilhoso! E a gente vai pedir pra você dar um autógrafo pra gente. Se quiser deixar um recadinho também por escrito. Fica à vontade. O que você quiser, esse momento é seu. Que lindo! Nossa, já tá adotado, hein? Já precisa de outro. Nossa, pode atuar. Que difícil. Vou fazer aqui em cima. Ótimo. Enquanto o nosso convidado está autografando, Brer. Bom, eu quero falar sobre esse QR Code que tá aqui no canto da tela. Que é da Smile Me. Eles são a primeira marca da América Latina a produzir os alinhadores invisíveis. Que são aqueles alinhadores dentais. Um shape memory de forma mais confortável. E eles estão aqui com a gente em mais um episódio. E eles deram um presentinho pra nossa convidada. Ai, que arraso! Muito obrigada, Smile Me. Smile Me, como sempre aqui com a gente, né, Mali? Bom, eu sempre fico com inveja, vou falar. Porque os presentes são sempre maravilhosos, tá? Quero pra mim também. A gente tá babando também. Pode abrir? Pode abrir? Pode, por favor. Uou! Ai, amo muito! Presentes, amo demais! Eba! Amo tudo, amo tudo. No kitzinho de viagem, eles estão muito chiques. Ah, Smile Me, viu, Mali? Ah, amei tudo! Obrigada. Obrigada. Bom, pra qual personagem você quer partir agora, Mali? Ah, vamos ver o que você acha. Bom, são tantos, mas eu acho que é bom a gente falar agora dela. Vamos. A viadinha mais querida desse Brasil. Bora! Ilha! Vamos ver. É seu servo incrível. Ai, a Pocota mais linda! Isso! Olha, Flávia Narciso. Diga. Você joga? Ai, lolzeros do meu coração! A vontade, às vezes, que eu tenho, que eu pego essa personagem contra ela, porque eu não tenho a capacidade de ser jungler. Ai, é difícil. Eu te xingo tanto mentalmente, eu não vou negar. Sim, muita gente fala que é difícil. Quando ela foi lançada, ela foi lançada durante a pandemia, né? Em 2020. E foi um evento, acho que se não me engano, era a Florescer Espiritual. E foi um momento que tava todo mundo em casa, né? E eu lembro, eu recebi diversas mensagens, muita gente falando, ah, Lili é um presente. É... E ela é doce. É... Foi bem entregue o personagem. Ela é um abracinho, assim. E... Ai, ela é perfeita. Ela é tão fofa. Olha essa carinha. Olha isso. Não tem como não amar. Não tem como. E destemida. Muito. Muito. E assim, depois, quando eu fiz a voz, eu ainda tinha um tempo, né? Até lançar. Eu instalei o jogo e fui tentar jogar. E aí? Tava na pandemia, tava um momento muito em casa. Então, foi um momento muito legal, assim, de eu entender o jogo. Porque eu gosto, enfim, fiz a voz. Às vezes, as pessoas falam um negócio e aí, pô... Você não sabe, né? Não vou saber responder. Aí, eu fui estudar o jogo. E aí, eu comecei a conversar com amigos que já jogavam. E aí, eu entendi que jungler é difícil pra caramba. Muito difícil. Muito difícil. E é isso. Eu só... Aquele momento bote, assim. Foi a única vez que eu joguei de Lilia. Porque, enfim, muito difícil. Mas muita gente, quem joga, adora jogar com ela. Eu ganho... Ainda recebo muita mensagem falando... Ai, ela é maravilhosa! Mas tem isso de, né? Vai bufar, né? Eu acho que é interessante. Porque aí, você tem a possibilidade de jogar com outros campeões. Sim. E como é que foi ouvir a sua voz, essa personagem, jogando, hein? Gente... Assim, é muito doido. Porque eu tenho amigos que jogam. E várias vezes, eles gravam jogando. Tipo, olha, você tá aqui na minha casa! Tô jogando com você! E é tão incrível. E ela é tão docinha. E ela é tão... Ela é tão com tudo. É muito bom. É, ela tem uma magia que ela joga um sonho. Ela joga uma magia que faz assim, bum! E todo mundo... Todo mundo... Some, explode. Irmão, é legal. E é por isso que todo mundo não gosta dela. Porque ela tem um poder incrível. Ilimitado. Exato. Não, primeiro que esse sonho já tá mais pra pesadelo. Já quero deixar isso claro. Segundo que ela vem jogando isso. Que é um negócio que vem assim, devagarzinho. E parece que vai te abraçar. E ele faz um negócio... É, e a gente estuna. Aí ela vem com um cajado na sua cabeça. Sim, é linda! E é só uma respiração que você tem que dar pra não querer quebrar o celular no meio. Ou o computador. Sim! Porém, uma coisa que eu acho que é o mais especial do LOL é que a gente... Não tem muitas histórias. Tem alguns vídeos que vocês gravam. Tem um nome específico desse tipo de vídeo? Qual que é o... Histórias, né? Esqueci o nome. Os vídeos que estão no YouTube. Só que a gente se identifica com o personagem pelas falas. E eu sei que tem todo um trabalho da Riot por cima disso. Já conversamos com alguns outros dubladores de LOL. Inclusive, a gente já tá quase formando um time completo. Com certeza. Já tivemos a Diana, que é solo. Sim. Que é a nossa... O nosso quarto episódio foi... Rosa Baroli. Rosa Baroli. Já tivemos o Ricardo Juarez, que é o quê? É... A DC. Que é o Draven. E ele também tem o... Ele tem outro... Caçadinho e Karim, que é Jungle também. E agora temos Flavinha, né? Com uma Jungle. E eu quero te perguntar como você tem essa personagem que é tão querida pelos... Tem algumas perguntas, na verdade. A primeira delas é... Como que é esse trabalho da Riot com vocês dentro do estúdio? Como que é a pessoa ali? Primeiro, teve um teste. Tá. E eu lembro... A gente tava na pandemia. E eu lembro dessa voz ser uma voz com bastante ar. E foi isso que eu tentei passar no teste. Fazer uma voz bem aqui. Bem de sonho. Encantadora. Exato. Quase uma fada. Isso. E aí... Entreguei. Beleza. E aí marcaram. Marcaram bastante tempo. Não avisaram o que que era. Aí, como foi na pandemia, não teve aquele briefing de estúdio. Que às vezes... Que mostram a imagem. Foi a... Deram um briefing. Olha, ela é uma fauneza. Ela é Pocotó. Ela é Cabalinha. É... Ela é fofa, querida. Meio que... E eu tentei mesmo passar esse abraço. E tava tudo uma bublé em casa, né? Então, durante a pandemia. Então, eu... Foi o que eu passei mesmo. Eu queria passar mesmo essa coisa do sonho. Conchego, sonho. E conseguiu, menina. Nossa, sim. Tinha muita gente. Assim, de quando lançou, as pessoas jogando e falando muita. Dez, quinze mensagens. Falando, olha, ele é perfeito. E é mesmo. Ela tá ótima. Maravilhosa. E dentro de cada skin, é meio que um universo diferente, né? Dentro do universo de League of Legends. A gente tem ela em diferentes momentos. Como ela do florescer espiritual. Que as falas mudam. Temos ela que é uma versão meio pesadelo, né? Uma coisa assim. Sim, sim. Mas aí, eles usaram o som que eu gravei, né? Os áudios que eu já tinha gravado. E eles só deram... Eu não gravei nada novo. Ah, ok. É, é só... Eu sei que colocaram um efeito. A gente chama isso de pitch. É. A gente deu um pitch. Com o Pratus, tem vários plugins. Sim, colocou uma voz erona lá, malvada. E eu não fiz... Infelizmente, não fiz nada. Entendi. Mas tem a versão dela, malvada. E quando tem essas outras skins, desses universos. Que às vezes são um pouco mais aprofundados. Isso é passado a história pra você dentro do estúdio? Ou eles só dão um negócio tipo assim. Ah, você tem que fazer assim. Tá. Quando... Aí tem um nome. Quando você faz... Grava mais falas, né? Aí eu já não sei. Porque eu não gravei. Mas eu sei que dão. Ah, ok. Eles explicam qual vai ser o acontecimento. O evento. O contexto, né? Por que a personagem tá fazendo essa nova voz. Eles explicam, é lindo. Vem uma pessoa da Riot. Que bom. O próprio cliente vem. É, não. A Riot faz bem. Esse rolê das vozes é super bem feito. Ótimo. E a minha última pergunta sobre LOL. Aí eu não sei se vai ter alguma. Não, pode fazer. Assim, a Lília é muito conhecida por ter muita reação. Sim. Isso também, você se base... Exato. É muito zips, né? Ah, ela é por fita. Isso é... Essas reações são também em inglês e você só copia? Tem no original. Tem tudo no original. Entendi, entendi. Tudo, 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 tudo. Pensei que tinha alguma coisa que vinha ali da sua cabeça. Tipo, ah, eu acho que isso aqui funciona. Ah, eu queria muito. Esse é um bom papo pra ter com a Flora. Porque a Flora é... A Flora, de novo. Flora! É! Porque a Flora, ela fez a voz tanto em inglês como em português. Então, ela tem um lado pra explicar sobre a criação lá pra Riot. Acho que aí. Acho que lá seria interessante. Fica a dica. É legal porque aí entra com aquela coisa que a gente chama de voz original. Tem todo, né? Um enredo em cima disso. Sim, sim. Porque é bem diferente. Ela se torna a voz guia, né? Ela foi uma das únicas que fez isso. E a Lilia, em específico, ela tinha um sotaquinho no original. O briefing que deram é que ela era... Não era inglesa, tinha um sotaquinho escoceso. E aí, ali na hora, junto com o pessoal, a gente optou por dar um sotaquinho mais... Do sul pra ela. Então, ela fala... Tem um tizinho, assim. Ela tem um sotaquinho. Tanto que quando lançou, tinha algumas pessoas... Ah, mas essa voz tem sotaque. Não vai ser um dublador de São Paulo. Aí, era ela. Ela atuando no Brasil, né? Atuando no regional. Sim. Ótimo. Vamos entrar num quadro gostoso? Vamos embora. Um quadro bom? Vai. Momento Kill. Você já ouviu esse termo? Ai, eu estudei aqui, né? Você estudou, né? E aí, eu vi aqui, já sei. Mas explica, explica. Então, ótimo. Dentro do audiovisual, quando a gente tá no estúdio e a gente tá aqui no meio de uma cena... Às vezes, eu errei o texto, né? O ator errou o texto, apareceu um holofote. O diretor pede Kill, significa que a cena valeu até aquele ponto. Eles vão parar ali pra ajustar o refletor, lembrar as falas pro ator. E aí, eles voltam pro papo que parou naquele momento. O momento que o Dentro do Pode Atuar é onde você vai falar pra gente o que você quer falar. Talvez tenha algum assunto que a gente não entrou. Talvez você queira deixar um recado. Talvez você queira fazer uma propaganda sobre algo seu. É o nosso momento de te ouvir. É o mic aberto. Tá, eu gostaria de falar... Eu passei cinco anos longe da dublagem. Eu fui trabalhar com outras coisas. Eu comecei, tinha 13 anos. Então, dos 13 aos 20, foi antes do boom da dublagem das TVs a cabo. Porque antes, pra quem não sabe, tinha pouca coisa dublada, né? Não era tão grande a TV a cabo, não tinha os streamings. Então, a TV a cabo ainda era um lugar de coisas legendadas. Produções legendadas. Então, eu comecei... E aí, na dublagem tem uma coisa assim... Eu era criança. E aí, eu comecei a crescer. Começam a entrar outras crianças. E aí, vão ali experimentando as outras pessoas. Então, deu uma caída no trabalho pra mim. Eu pensei... Ah, eu quero experimentar. Enfim, fui trabalhar a carteira assinada. Fui... Ah, eu quero ser atriz, mas eu quero experimentar outras coisas. Então, a gente tem que pagar a conta, né, gente? Aí, eu fui garçonete. Porque a gente não tem que ter vergonha daquilo que... Eu já fui outras coisas e isso me torna melhor. Sim. Né? Eu fui trabalhar com atendimento. Fiz atendimento, assim, em balcão. Atender. E é muito... Foi uma época muito importante pra mim. Porque aí você dá valor pro outro, sabe? Aquela pessoa que tá trabalhando ali. Aprende que essas pessoas têm que ser reconhecidas. Têm que ser vistas. Então, foi um momento... Eu gosto de falar disso. Foi um momento muito importante pra mim. Ah, especial. Quanto tempo você ficou? Foi quase cinco anos. E aí... É... Eu trabalhava com atendimento. Trabalhei numa farmácia homeopática. E aí tem uma história muito boa. Que uma vez, alguém fez uma reclamação pra esse lugar que eu trabalhava. E aí, a minha chefe, ela chamou todas as pessoas pra meio que dar um briefing ali, né? Do que, quais eram as reclamações que a pessoa tinha feito. E aí, chegou a minha hora. E aí, minha chefe me chamou. Sentei. Aí, a minha chefe falou assim... Olha, a reclamação que fizeram de você não é exatamente uma reclamação. Aí eu... Nossa, mas falou o quê? A pessoa falou que tem uma pessoa que trabalha aqui que tem voz de desenho. Ai... Por que será? Eu falei, é verdade! Eu só parei de trabalhar, né? Eu fui conquistar outras coisas. Tipo, ah... Aí ela falou, ah... Ah, então não é uma reclamação mesmo. Posso voltar? Pode! É só isso! Isso! Eu tenho essa voz de desenho. Esse é o meu trabalho. Que bom! Tenho muito orgulho dessa minha vozinha. E nós também. E amamos escutar essa vozinha de desenho. E eu vou deixar aqui em público que eu admiro muito a Flávio. Porque ela... Obrigada! Ela é muito verdadeira, né? Além de tudo, ela é uma pessoa do bem. Ela, em tudo que ela faz, ela transmite isso. E assim, de todos esses anos que eu te conheço, nunca ouvi falar isso aqui de você. Pelo contrário. Eu sou um pouco... É, falando o nome dela, já todo mundo... Eu tô melhor! Eu tô melhor! Mas, acima de tudo, é muito verdadeira. Ai, muito obrigada! É um prazer ser sua amiga. Ai, muito obrigada! É sério! Eu também me apaixonei, gente! Ela me manda uns áudios e eu fico assim, ó... Ai, eu gosto de conversar! Não, maravilhosa! Gente, eu quero deixar claro que eu também tô orgulhoso. Porque somos amigos no aplicativo de estudo de línguas. Eu tô me sentindo, assim, a pessoa mais incrível do mundo. E como que você voltou pra dublagem? Qual foi o estopinho pra você falar? Não, meu lugar é lá, vou voltar. Sim! Ai, eu tava lá, enfim, trabalhando. E aí, um dia eu virei pra minha chefe. Essa história é muito boa. Eu virei pra ela e eu, assim, fiz um desabafo. Eu falei, ai... Eu gostava de verdade de dublar, de trabalhar como atriz. Ia muito voltar. E a chefe, ela olhou pra mim e falou, você quer voltar? Eu falei, quero. Ela falou, olha, você consegue se planejar? Isso era maio. Eu normalmente tirava as minhas férias em dezembro. Ela falou, você consegue se planejar até dezembro? Dá uma conversada com os contatos e eu te mando embora. Você recebe todo o seu INSS e tal, pra você conseguir se manter. O que você acha? Eu falei, sim, por favor! Nossa, aí foi. Até dezembro, correndo atrás, meio que conversando com as pessoas. Deu certo. Qual que é o nome da sua chefe? Ai, foi a Dona Vera. Dona Vera, muito obrigada por ter feito, obrigado essa pessoa a voltar, né? Ela era professora, tinha um coração maravilhoso. Sabe aquela pessoa que vê o seu brilho e fala, é, não é pra você estar aqui mesmo. Eu acho que você deve brilhar em outro lugar. Foi essa pessoa. Que bom, olha. Mais uma pessoa do bem. E foi fácil, então, pra você se recolocar no mercado? Ah, as pessoas já me conheciam. Tá. Assim, eu tive que meio que aprender a andar com essa bicicleta aí de novo. Não foi fácil, não. Porque aí foi… Agora é trampo, já era adulta, precisava correr atrás. Mas deu certo. Ai, que bom. 16 anos de carreira. Eba! 16 anos de muitos ainda que tem pela frente. Ah, que assim seja. E eu quero chamar a última personagem. Por favor. Porque a Flavinha, ela tem uma história com esse podcast, né, Mali? Claro que tem, o início do nosso podcast. Sim, claro. Ela esteve aqui desde o dia 1. Eba! E por que ela esteve aqui? Vocês me perguntam pra quem não assistiu. Vamos falar sobre Daisy… 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 Daisy Dancer. O arroba dela no Insta. Sim, Daisy Dancer. Feita pela maravilhosa Mika Defuego, que é uma atriz argentina que está há alguns anos aqui no Brasil. É o primeiro episódio aqui. É o nosso primeiro episódio. É o nosso primeiro episódio do Pode Atuar. Então, eu quero saber, como foi pra você que a gente viu o lado da Mika fazendo a Daisy? Sim. E agora eu quero ouvir o seu lado, como chegou. Tudo bonitinho. Foi muito doido, porque não teve teste pra Daisy. Como a Daisy, no início do Bia, ela era uma personagem ali bastante coadjuvante, não o Silas, ele falou, ah, acho que é a Flá Leva, a Daisy. E a Daisy foi crescendo na série, foi crescendo, foi crescendo. Na última temporada, a Daisy falou mais que a própria Bia. Isso é muito doido. O roteiro da Daisy cresceu muito como história. Como personagem, ela cresceu muito. Sim. E foi maravilhoso. Foi um presente pra mim também. E é que é difícil explicar. Quando você pega um personagem durante muito tempo, você vai pegando os trejeitos do ator. A hora que o ator fala, a hora que o ator se mexe. E eu aprendi isso muito com a Daisy. E a Mika, ela é uma atriz excelente. Desde a primeira cena. Sabe aquela pessoa que você... Aquele ator que você olha e fala, que atriz boa. De verdade. A gente fala, caramba. Pô, era a primeira cena dela, assim. E eu falei, caramba, que cena boa. Que cena boa. Pra ser... Porque a gente, de tanto dublar, a gente percebe quem é ator e quem não é ator. Verdade. A gente percebe. Quando a gente vai colocando, assim, uma ideia pro público perceber. Quando tem um reality. E a pessoa, ela tá contando. É uma pessoa normal. Ela não tá interpretando. Ela tá só contando. Você percebe que aquela pessoa não é um ator. Né? Tá muito ligado com essa coisa de não ter trejeito. Não ter... Você... Não ter técnica nenhuma. Desde a primeira cena, era muito boa. Não é à toa que se tornou que a Daisy cresceu tanto. E a Mika tá aqui no Brasil, brilhando muito. Que boa. Mika, um beijo pra você. Ela é maravilhosa, né? É uma atriz com brilho. Eu assisti o podcast. Você vê, você olha na tela, ela brilha. Ela tem uma presença, um negócio que é sensacional. A pessoa veio para brilhar mesmo. E aí, normalmente, né? É mais comum, entre muitas aspas, que na dublagem a gente chegue em coisas do inglês. Você já é uma dubladora, uma atriz muito diversificada. Porque a Hinata, eu não sei se chegou em inglês ou em... Em japonês. Em japonês. O comeceiro é japonês. A Mika, espanhol. A Lília, inglês. E aí vai. Sim. O que pra você muda de uma língua pra outra? O que você prefere? Nossa, eu já dublei uma animação em russo. Nossa! E por incrível que pareça, tinham algumas palavras... É, a métrica encaixava bem. Isso tá muito ligado com a métrica das palavras, assim. É bem doido. Eu não sei me explicar. Mas a gente... A gente corre atrás de boca, né? Então, às vezes, a interpretação é horrível, horripilante. E a gente vai ficar lindo, né? Então, dando a boquinha lá, a gente finaliza. Entendi. E qual foi a sua maior dificuldade com a Deise? Nossa! Mais pro final, teve... Ela ganha, né? O concurso. Sim. E foi uma cena de muita emoção. Que é essa daqui, né? Exatamente. Foi uma cena que eu assisti muitas vezes. Passei muitas vezes. Porque eu queria entregar tudo aquilo. Queria que fosse verdadeiro. Mas tem aquela coisa, né? Quanto mais você vê, mais perde a emoção, né? E dava pra ver que aquela história também era a história da Mika, né? Ela tava contando aquilo ali de verdade. É a história dela. Foi uma cena muito difícil de entrega mesmo. Foi profundo, né? Foi muito profundo. Foi. É isso. Não, é uma cena muito linda. Mesmo, né, Mali? Mesmo, de verdade. Total. E a gente se emociona, né? Com certeza. Total. A gente praticamente sente o mesmo, né? Tem coisas que a gente até chora. Sim. Nossa! É muito importante. Eu só choro, né? Só que ela chorando, eu tô chorando. Bom, Flavinha. Nós temos uma surpresa pra você. O quê? Você está assim, né? Bom, como no primeiro episódio você fez a sua participação, mandando um recadinho pra Mika, nós temos um presente da nossa querida Mika de Fuego pra você. Ai, amor! Ai, que linda! Oi, Breno! Oi, Rosângela! Oi, Flávia! Tudo bem? Como você tá? Como é que vocês estão curtindo? Eu tô com muita saudade do Pó de Atuar. Por favor, me tornei de novo. Que eu queria estar aí com vocês. Então, Flávia, eu tenho uma pergunta pra você que eu acho que nunca te perguntei. Quando eu tive que interpretar a Deice, a Deice e eu tínhamos muita coisa em comum. Quase que era a mesma história. Eu sentia que a mensagem da Deice era um pouco a mensagem da Mika. E não sempre que um ator, como atriz de dublagem, toca um personagem que é similar, que você empatiza 100% com essa personagem. Mas sempre tem alguma coisinha que você pode sentir identificado com a personagem. Eu quero saber se a Deice, em algum ponto, te tocou. Se, de alguma forma, alguma cor da personalidade da Deice tem a ver com a Flávia. Essa é a minha pergunta. Tem. Tem bastante coisa em comum. A Deice, ela era muito alegre. Eu me considero uma pessoa muito alegre. E uma das minhas melhores amigas se chama Deice. Olha! Coincidência, hein? Perfeito. Sim, e tinha um brilho, assim, uma coisa de estar entre amigas. A personagem, ela era minha amiga também. Eu tava compartilhando as histórias, contando aquela história com amor, sabe? Tenho certeza que foi isso que a Mika quis, né? Isso é maravilhoso. Deixou muito próximo, né? Muito próximo. Era uma personagem muito doce, né? Muito doce, alegre. Tinha a finalização contando uma coisa muito pesada, mas de uma maneira muito leve. Esse é o brilho. Tapa de amigas, muito bom. Ah, que ótimo. Ai, Flavinha. Esse foi o nosso episódio, Mari. Obrigada, eu amei! Tenho as mãos aqui. Flávia, tchau. Sempre um prazer. Você sabe disso. Eu amei. Mas o que a gente costuma falar, Adriana? Que, infelizmente, o nosso tempo é curto. E a gente tá fazendo já um convite prévio pra você voltar. Como a Mika vai voltar também. O ano que vem eu tenho umas coisas legais lançando aí. A gente volta. A gente volta. Inclusive, gente, já deixa aqui nos comentários. Porque a Flávia, assim, tem muitos personagens. Vocês sabem disso. A gente deixou muitos de fora. A gente juntou ali os que a gente tem com muito carinho no nosso coração. Com certeza. E comentem aqui embaixo pro próximo episódio. A gente falar sobre os personagens que vocês querem ver. Bom, eu tô apaixonado por essa pessoa incrível. Já ela fez parte da minha pré-adolescência. Vou falar aí. Porque eu já não era tão criancinha quando começou a assistir em área. Depois teve Team Beat Movie, programa de talentos. Eu conheço a convidada, né? A Didi Monster High. Enfim, vocês sabem aí que eu sou apaixonada por esses projetos. E eu tô apaixonada agora por essa dubladora. Por essa atriz incrível. Obrigada, obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do Pode Atuar. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Meu amor, sim. Obrigada. Até os próximos trabalhos. Até, tamo junto. Até daqui a pouco. Te amo, você sabe disso, tá? E um beijo pra sua mãe. Guerreira. Sim, com certeza. Bom, vocês estão vendo aquele pôster ali atrás? Ele está autografado, tá? Então, menslilha, por favor, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Porque logo a gente vai falar como vocês podem fazer. Vai ter um ganhador aí pra ter esse pôster em casa, autografado pela Flávia Narciso. E a gente se vê semana que vem em mais um episódio do Pode Atuar. Obrigada, linda. Obrigada a vocês. Beijo. Êêêê!